O que eu quero dizer é que as pessoas têm de ser sérias intelectualmente. Mas quem é que não foi sério então, Jorge? Olha, o Marco não está a ser sério intelectualmente. Porquê? Porque tu perguntaste-lhe se o árbitro tinha tido influência ou não no resultado e ele não respondeu. Ele disse que não, não. Calma, posso responder. Não, posso responder. Mas também fica condenado. Não, mas o resultado não teve. Eu não tinha perguntado a ele. Eu vou acabar o meu racismo. Eu vou acabar o meu racismo, não. Desculpa. Eu vou acabar o meu racismo. É porque eu ouvi o Marco. Tem que ser expulso. Eu ouvi o Marco a semana passada, quando foi até a uso de tecnologia. A mandaste para a piscina e mas não sei o quê. Era tudo negativo. Foi de uma forma perentórica e correta, se calhar, a tentar avaliar com uma facilidade extraordinária. E aqui branqueou, branqueou, na minha opinião, um lance de VAR, de uma entrada, de uma entrada, de uma entrada do Corona, sobre o Corona, do Bruno Tavares. Que é para vermelho. Não é nada. É para vermelho. É para vermelho. É para vermelho. São disparados. Branqueou, branqueou, uma situação de uma falta do Bruno Tavares, em que ele disse aqui em direto... Isso é um disparado. Mas espera aí, deixa-me acabar o rosto de gás de gás. Mas estás a dizer disparado, eu não gosto de gás disparado. Ele fala à vontade. E ele aqui em direto, uma entrada do Bruno Tavares, que é na cabeça, e que depois diz que o pé bateu-lhe na cara. Não, é normal. Eu vejo destes lances, sabes onde é que eu vejo destes lances, na distrital e na terceira divisão, vejo muitas vezes estas porcarias passarem num campeonato profissional. São profissionais, têm que marcar e têm que dar os cartões correspondentes. Marco Pina, queres responder? Quero, porque essa acusação de não ser intelectualmente honesto faz-me um pouco de impressão, porque... Não estou a falar desta situação e não da pessoa em casa. Estou a falar daqui, estou a falar de outras coisas. Não estou a falar desta situação, até porque acho que é aumentável esse tipo de acusações e esse tipo de insinuações por parte de alguém que está a fazer a defesa do seu clube e que está a ser parcial. Não, não, tu não tens culpa, tu defendes o clube da arbitragem, o teu clube é da arbitragem, tu vais sempre buscar essa dos clúbes. Mas a minha função é a ser parcial. Não, é porque isto é um argumento que ele usa sempre, nós defendemos, eu estou aqui, eu estou a defender o meu clube, eu estou a defender o meu clube, claro, claro, tu estás a defender a arbitragem. Não, tu estás a defender a arbitragem. E os amigos, e os amigos, e os amigos. Não, não estás enganado. Não, não estou a dar, não se enganado, não, não, tens de dizer aquilo que tu vês, aquilo que tu vês. Não, 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 se me deixares responder eu vou responder. E não é by the book, não é, as leis. Não, não é, as leis. Mas é que as leis é que regem o futebol, não é, a tua cabeça. Não, 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 olha, se as leis não tivessem a abertura não havia tribunais, olha, porque os tribunais acabavam, eram só as leis e acabavam. As pessoas, as pessoas, para terem só do que estou a dizer, têm que ter conhecimento, e quando não têm conhecimento, dizem disparados. Só tu é que tens conhecimentos, então só tu é que tens conhecimentos. Tu é que és? Tu é que és? Olha, os teus conhecimentos não podes passar a ser intolerante. Não, 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 não é isso. Não podes passar a ser intolerante. Mas não é isso. Não, 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 se me deixares terminar eu vou terminar. Tens de dizer aquilo que vês. Não, mas se me deixares terminar, se me deixares terminar eu não gosto de ouvir as pessoas dizerem disparados e continuar nos disparados. As pessoas quando têm dúvidas têm que ler. Estás disparados? Não, é verdade, é verdade. Não, não, é verdade, é verdade. Se me deixares responder, eu vou responder e falo nos casos um a um que é para não ficarem margem para dúvidas. Eu não branquei coisa absolutamente nenhuma. Não posso ser permitido. Estar a dizer que o Nuno Tavares devia ter sido expulso de um lance quando não devia. Porque o Nuno Tavares tem um lance em que tem um ato de negligência que pisa por trás em um ativimento. Ah, negligência? É, negligência? Pois é isso aqui. Pois é isso aqui é. Negligência. Queres continuar a ignorância e não me queres ouvir? Não, não, não. Ignorante és tu. Eu vou explicar. Tu é que és ignorante. Não, 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 não. Atenção não vamos falar aqui ignorância porque não te estou a faltar ao respeito. Estás ouvindo? Não, já faltaeste uma vez. Ignorante és tu. Já faltaeste uma vez. Já faltaeste uma vez, já faltaeste uma vez. Mas diga que tem ignorante aqui e diga-te lá fora. Não, mas queres aprender. Queres aprender eu explico. Aprender não porque tu não ensinas nada. Ah, pronto. Tu não sabes para ti como é que vais ensinar ao outro. Tu não sabes para ti como é que vais ensinar ao outro. Tu não sabes para ti como é que vais ensinar aos outros. Queres continuar no ataque pessoal. 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 Queres continuar ou queres ouvir? Não, vais para o pessoal. Então não vais para o pessoal. Queres me ouvir ou não? Queres me ouvir ou não? Vamos voltar àquilo que te interessa que é o jogo. Mara Pefina, creio que querias responder em concreto em relação ao jogo. Quero responder em concreto para as pessoas aprenderem qualquer coisa. Porque a minha função aqui é analisar os lances. Não é dizer aquilo que o Jorge quer. Porque a mim nunca me vai ouvir dizer aquilo que ele quer porque não vai conseguir. O que se passa é que o Nun Tavares tem um lance de negligência em que pisa. Negligentemente o Corona e dessa forma viu o cartão amarelo. Não se trata nem de uma falta grosseira. Não se trata de um ato de mortalidade. Nem não se trata de uma conduta violenta. É um lance completamente diametralmente oposto àquele do Taremi. E como é óbvio não se pode comparar o incomparável. Por isso mesmo viu o cartão amarelo. E isto foi uma boa decisão da equipa de arbitragem. Fica feita essa explicação.